Então é isso, minha recomendação, se você quer aproveitar esse mês de setembro, que já tá aí no final A gente tem aí esses negócios do Pokémon que tão vindo, pode ser interessante aí pro seu V90 Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victoria Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Eu acabei de voltar do shopping, eu moro aqui perto do shopping Bourbon, de São Paulo Eu fui ali assistir uma orquestra da Disney Eu trabalho com cultura e com arte, alguns de vocês já devem saber Só que eu tava ali no shopping de bobeira, eu cheguei ali um pouco mais cedo, antes de começar Passei do lado do McDonald's e eu vi que o McDonald's tá tendo esse brinquedinho agora Que basicamente é o Pokémon, tem quatro opções, duas opções são figurinhas Depois tem um estojo e uma moldurinha do Pokémon Eu peguei esse que vem com uma figurinha, que vem aqui com algumas cartas de Trading Card Game A gente já vai abrir agora nesse vídeo pra ver o que veio aqui dentro, porque eu tô curioso E aqui dentro também vem, antes de mostrar os adesivos, deixa eu mostrar aqui a embalagem Isso eu achei legal, só quero mostrar, porque como eu falei eu trabalho com cultura, eu fazia antes fotos pra teatro Ainda é fácil de vez em quando E também programa de teatro, sabe, o livreto que você recebe antes, quando você entra numa peça E eu particularmente gostava de fazer programas bem diferenciados Eu gostava de fazer um jornal de época pra colocar o público ali dentro Eu já fiz programas de peça que parecia que era um disco de vinil, uma peça do Chet Baker Que aconteceu lá no Banco do Brasil Teve peça que eu fiz um carrinho de você montar com o papel assim que vinha Porque a peça acontecia dentro de um food truck Eu gostava de ter ideias malucas E isso daqui me lembrou muito isso Eles fizeram aqui um envelope de um cartão um pouco mais duro Ele veio dobrado assim Só uma colinha aqui pra prender ele na frente Aqui dentro a gente tem um labirinto O resultado do labirinto aqui em cima Que é sempre bom pra criança colocar o resultado em algum lugar E bem legal Gostei do que eles fizeram aqui Vamos ver aqui os adesivinhos Charabim, charabisca Muito bonitinho né Isso daqui foi o que me convenceu Por quê? Esse Pikachu me pareceu ali na hora pelo menos Que ele encaixa quase que exatamente aqui na frente do V90 E eu acho que sim hein Eu acho que sim Tem que estar num ângulo específico talvez Ele tem que estar meio assim na diagonal talvez Mas eu acho que eu consigo fazer ele caber aqui Vamos ver Uma coisa que eu queria ver Ele tem fundo branco ou fundo transparente Porque se for fundo branco eu não vou querer fazer isso não Ah ele tem fundo branco acredita? Que pena Mas eu vou fazer mesmo assim Começamos a gravar o vídeo aí eu não vou fazer Vamos antes de fazer isso Vamos só abrir aqui essas cartas Veio aqui um Buster Eu quase abri ele lá na hora Dei uma rasgadinha aqui assim Mas aí eu desisti Falei não Vamos abrir na frente da galera Deixa eu puxar aqui a câmera Alright Então olha só Esse daqui é o Buster que vem ali no Pokémon Acho que só vem quatro cartas Vamos ver o que que veio aqui dentro Eu gosto de tentar não danificar muito o Buster Porque eu gosto de guardar esse plastiquinho Então deixa eu tentar rasgar ele meio assim Bom, não sei se fui eu que dei muita sorte Mas já veio um Charmander Foil logo de cara E é um Foil bem bonito, bem diferenciado Tô feliz Então é um monte de Pokémon inicial Um deles aqui veio Foil Não sei se sempre vem um Foil Como é que funciona São 25 cartas diferentes nessa coleção então Aparentemente Esse é o 3 de 25 Esse é o 17 de 25 Esse é o 16 de 25 Deve ser todos os iniciais Mais o Pikachu Provavelmente Porque são 3, 3, 3 Acho que são 8 temporadas talvez Mais o Pikachu Dá 25 certinho Irado Vamos deixar ele aqui de lado Deixa eu puxar agora aqui E vamos arrancar esse adesivo antigo Eu tô com pena de arrancar Porque esse adesivo do Pikachu Não era o ideal do que eu queria estar colando Eu quero ainda colar um adesivo Esse daqui é um adesivo da Gamesir De um controle que eu tenho ali Mas eu ainda quero colar um adesivo do Pikachu Que seja só o rostinho do Pikachu aqui na frente Esse vai ficar perfeito Mas por enquanto Esse daí vai ficar bonitinho também Deixa eu tirar esse Pronto Menos um adesivo Vamos pegar aqui o Pikachu Que triste que eles colocaram o fundo branco Podia ser transparente Podia ser tipo um adesivinho plastificadinho Aí ia ficar perfeito Mas fazer o que? Ainda vou ter que achar esse adesivinho que eu quero Ou mandar fazer Se eu mandar fazer Aí eu penso em Fazer mais que um Pra de repente vocês Se vocês quiserem também Customizar o V90 de vocês Eu acho que o V90 amarelo Pode ter o rostinho do Pikachu E o V90 laranja Barra vermelho Que sempre vem numa cor diferente Pra cada pessoa Ele poderia ser uma Pokédex Bom, vamos ver aqui a melhor forma De colar isso aqui Calma lá Calma lá que a gente vai conseguir Ó, separar aqui Aqui, aqui Quase Calma lá Calma lá Calma tá Calma tá Calma tá Calma tá Pronto, aqui eu acho que ele encaixou melhor. Maneiro demais. Deixa talvez eu pegar alguma coisinha aqui, talvez até uma dessas cartas, deixa eu pegar que não é foil, dá uma empurradinha nesse aqui assim. O adesivo é muito ruim não, ele já está descolando em todos os cantos, aquele também não é feito para dobrar do jeito que eu dobrei também, talvez eu tenha que fazer uma dobrinha mais forte para que ela fique, tipo passar um pouco do nível. É, vai ficar difícil de ficar, de colar 100%, mas ficou bonitinho, gostei do resultado. Tenho que pensar em alguma maneira ainda de fazer essas bordinhas aqui ficarem, mas o resultado ficou muito bom. Ainda tem alguns detalhes, dá para ver aqui por exemplo que essas bordinhas elas estão descolando, eu não consigo deixar elas fixas, talvez com um durex ou alguma coisa aqui para segurar elas mais, uma cola mais forte que eu passe só na pontinha e segure aqui. Mas gostei muito do resultado, ficou melhor do que eu imaginava, ficou muito, muito bonito. Depois eu vou tirar esse adesivo aqui e vou colocar aqui algum adesivo de detalhe ainda, de repente alguma pokebola, a Great Ball talvez, ou o rostinho do Pikachu. Vamos fazer isso agora. Eu vou tirar ele aqui. Ficou um pouquinho de cola aqui, deixa eu tentar limpar. Tem aqui, talvez, esse rostinho do Pikachu. Ah, não é um adesivo isso. Então tem que ser uma pokebola mesmo. Acho que não vou por nada aqui atrás não. Vou deixar só isso aqui na frente por enquanto. Vou esperar. Tem um pouquinho de cola que sobrou aqui também do outro adesivo, não tinha visto ainda. Eu vou tentar encontrar depois alguma colinha que eu consiga passar aqui só nessas pontinhas para eu fazer elas ficarem. Deve ser uma colinha de madeira mesmo. Só um pinguinho e fica transparente depois para fazer elas colarem. É que eu acho que não tenho aqui, deixa eu olhar. Não tenho aqui, mas vai ficar perfeito. Gostei muito, muito, muito do resultado. Melhor do que eu tinha imaginado para falar a verdade. Então é isso, minha recomendação. Se você quer aproveitar esse mês de setembro, que já está aí no final, a gente tem aí esses negócios do Pokémon que estão vindo. Pode ser interessante aí para o seu V90. Se passar depois, que passou. Mas fica essa ideia aí, de repente um V90 com um sorrisinho do Pikachu, o amarelo. E o vermelho com um detalhe da Pokédex. Um adesivo de vinil transparente para não ficar esse detalhezinho branco ainda. Pode ficar top. Então fica aí de ouro. Quem sabe não faz em breve. Mas gostei muito desse upgrade aqui que eu fiz no meu V90. Estou animado agora com esse novo design. E me fala aí o que vocês pensam em fazer. O que vocês fazem de alteração no console que vocês têm. Vocês pintam com canetinha. Vocês colam adesivo. Vocês não fazem nada. Gostam de deixar ele puro. Você gosta de colocar película em tudo. Case em tudo. Eu sou desses. Tudo meu, ele tem película. Me fala aí. Galera. Muito obrigado por acompanhar aqui os vídeos. O canal. Essas brisas doidas. Nada a ver esse vídeo aqui. É um vídeo sobre o presentinho do McDonald's. Vocês estão aí assistindo. Valeu mano. Valeu. Obrigado demais. Vocês são demais. Se quiser continuar me ajudando de repente. Considera se inscrever. Deixar o like. Clicar no sininho. Comentar. Lá na twitch.tv barra victoria mini. Agora você pode virar um sub lá. Então se você for membro da Amazon. Não vai custar nada pra você. E vai ajudar pra caramba o canal. Compartilha o vídeo. Sei lá. Tem várias maneiras aí de ajudar. Cola lá no nosso discord também. Se você arrumar lá. É um lugar top. Então entra aqui no meu canal. Agora ele tá ali no banner. Ou na aba sobre. Valeu. Então esse daqui é o vídeo sobre o meu V90 customizado. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor. E é mini. Aqui e em todas as redes sociais. E como sempre. Eu volto. Num instante. Tchau.